Música 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 Aplausos 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 Qu8 E a 30? Verão. No volto. O velho. O velho, a gente vai formar um coragem. A grandeza de todos. A gente vai formar um coragem. A gente vai formar um coragem. A grandeza de um coragem. É o que é um coragem. A grandeza da gente é o coragem. Um, dois, um, dois! Um, dois, um, dois, um, dois! Vamos para cima! Obrigado. Ovo ou a brinca? Ei, bem-vindinho. O que? Escute. Ovo ou a brinca? 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 Sim. Agora vou começar a minha esposa. Pode passar por favor. Eu vou comer. 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 Sim, mas eu vou comer. Eu vou comer. Agora eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Ovo ou a brinca?